Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você ir para uma conversa secreta no Messenger com uma determinada pessoa. Eu vou entrar aqui no aplicativo Messenger e aqui, claro, eu tenho aqui as conversas das pessoas. Eu posso pesquisar por uma pessoa que eu quero entrar em contato. Eu vou entrar em contato aqui com alguém. Basta eu clicar na pessoa e digamos que eu quero ter uma conversa mais confidencial com essa pessoa, uma conversa de forma mais segura. Então eu posso entrar na conversa secreta. A conversa secreta no Messenger, ela é protegida por criptografia. Eu vou clicar aqui exatamente onde aparece a foto aqui, o nome da pessoa que eu estou falando na conversa normal e vou aqui em ir para uma conversa secreta. Aparece esse cadeado aqui do lado. Pronto, a partir de agora eu estou dentro de uma conversa secreta com essa pessoa. Aqui eu posso conversar normalmente, está vendo? Digitar mensagem. Posso enviar aqui um emoji tranquilamente, figurinhas. Aqui eu posso adicionar vídeo, posso adicionar fotos, posso também mandar uma mensagem de áudio, mas o mais bacana de tudo. Olha aqui, está vendo esse relógio aqui do lado onde aparece para você digitar mensagem? Olha aqui. Eu vou clicar. E veja só que bacana. Digamos que você quer conversar, você quer mandar alguma foto, alguma coisa, alguma coisa mais confidencial, mas quer que depois de certo momento essa foto ou essa mensagem, ela desapareça para você e para a pessoa também. Então você pode escolher. Olha aqui, por padrão vai estar desativado. Olha aqui, defina um tempo para suas mensagens expirarem. Você pode definir, olha, 10 segundos, 5 segundos, tá? Eu vou definir aqui 10 segundos e o que que vai informar aqui em cima? Que as minhas mensagens, elas desaparecerão 10 segundos após serem visualizadas pela pessoa. Veja só, eu vou definir dessa forma, basta eu selecionar. Olha, eu tenho diversas opções aqui. Eu vou selecionar 10 segundos e pronto. Agora eu vou enviar aqui um oi para a pessoa, só um oi. Ok. Enviei. E olha aqui, aparece aqui uma contagem, ó. 7, 6, 5, tá vendo o reloginho ali? Para mim, ela vai sumir, tá vendo? Ó, 10 segundos e ela vai desaparecer para mim. Para a pessoa, ela ainda não visualizou, não aparece a foto dela aqui abaixo, onde tem um risquinho aqui. Tá vendo? Tá um risquinho porque a pessoa ainda não visualizou. Quando ela visualizar, vai aparecer a foto dela e ela vai conseguir ver a mensagem por apenas 10 segundos e vai apagar para ela também. Então é bem bacana, é uma ferramenta muito bacana aqui da conversa secreta para que você possa mandar algo mais confidencial, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado, até o próximo.